vai usar o salvamento rapaziada saiu o cara tá lá em cima atenção hein merda, 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 merda merda, 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 merda merda, merda, merda merda, 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 merda merda, merda, merda merda, merda, merda Tchau, mano! Tchau, mano! Toma, na guela! Filha da puta! Tá bom que eu não ia ganhar essa porra! Aí, ó! Ha, 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 ha! Mano, foi na guela, hein, fi? Foi amassada, hein? Uh! Vai, chama lá, chama lá, chama lá!